Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, agora são 5 horas da tarde, a equipe está finalizando um trabalho de concretagem pessoal. Hoje pela manhã eu estive mostrando um pouco da obra da ponte, a equipe está arrumando a preparação da rede de energia subterrânea. Hoje eu mostrei pela manhã, o vídeo está aí disponível, o vídeo anterior a esse, para vocês acompanhar quem não viu. A equipe continua fazendo o trabalho de escavação da fundação do Pilar, lá no meio do rio, de número 23. Aqui tem o 24 com as ferragens, amanhã eu vou de voadeira pessoal, convidando vocês aí, amanhã eu vou filmar, amanhã vai ter um vídeo aí, atualizando lá no meio do rio. Pessoal, finalzinho de tarde aqui na ponte de Chambelara. Essa treliça no vídeo anterior, ela estava lá longe ali ainda, foi colocada no local pessoal, ela está posicionada no local já. Amanhã é só colocar os guinchos elétricos em cima e começar a movimentar ela novamente, a segunda viga, do Pilar 32 para 31. É o segundo, olha, a equipe está concretando lá na frente, agora 5 horas da tarde, sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Avisando aí que o presidente Bolsonaro estará em Chambelara, em mês de março agora, não foi marcada a data exata ainda. Mas ontem teve um vídeo aí que eu coloquei novamente para vocês, está acompanhando ele falando que vai estar aqui. Ele e o ministro Tarcísio, obra federal. A segunda viga vai ser colocada ali pessoal, a equipe está finalizando os trabalhos. Possivelmente amanhã já dá para movimentar ela. Se isso acontecer, eu vou estar mostrando para vocês aqui em nosso canal Chambelara Notícias e Turismo. Aquelas outras duas estão prontas ali, que serão lançadas lá no local. Ali entra aqueles dois pilares ali pessoal, aquele espaço ali, vai ser colocada aquelas vigas ali, olha. Ali que vai passar a rede de energia subterrânea, vocês estão vendo um poste lá no meio, vai ser tirado tudo direitinho. Se não começar as escavações essa semana, vai ser no outro próximo final de semana, já tudo arrumadinho lá, acredito que vai ser nesse. Eu também estarei mostrando para vocês, ali por trás eu fiz um vídeo hoje pela manhã e estarei mostrando também. Eles estão fazendo a manutenção do guindarte, tem o pessoal chegando ali de voadeira, vocês estão vendo? Alguma equipe, e ali por trás o guindarte, que está sendo feita a manutenção dele, dos cabos, trocando algumas carretilhas dele ali pessoal. Por onde o cabo desce, se movimenta, né? E está aí, para vocês. Mais vídeos aí amanhã, em nosso canal Xambiolá Notícias e Turismo, Júnior Soares, finalzinho de tarde. De hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Ponte iniciada em abril de 2020, com prazo de entrega para setembro de 2022. Possivelmente pode se estender aí um mês mais à frente ou dois, devido ao período chuvoso, a pandemia, né pessoal? Aconteceu muitas, eu estou dizendo que, coisas que atrapalham, né? Mas, está dentro do planejado aí, a gente está acompanhando aí, o trabalho bem executado. Ali está a equipe fazendo a manutenção da balsa, aqui os serviços não param, estão ali todo mundo envolvido no trabalho simultaneamente. Valeu pessoal! Olá pessoal, de volta aqui no canteiro de obra, as margens do Rio Araguaia. Estou mostrando para vocês aquela balsa que estava no meio do rio fazendo a perfuração, com a perfuratriz ali pessoal. Preparando o vão central, do lado de Xambioá. Ela está parada agora, fazendo a manutenção dela, dos cabos de aça, estão vendo aí, está parada aqui. E a equipe está fazendo a manutenção dos cabos de aça ali, logo atrás pessoal. Não posso ir muito ali para frente, mas eles estão fazendo a manutenção, foi tirado as perfuratriz. Que é a ponte de outro ângulo para vocês, a ponte de Xambioá. O número 44, lá no fundo lá pessoal, aí segue 44, 43, vai descendo na ordem, decrescente. A ponte é construída do Tocantins, para o estado do Pará. A equipe agora está exatamente movimentando pessoal, essa trelice para o local, para começar a movimentar a segunda viga do pilar 32 e 31. Lá na frente, está vendo, estão suspendendo as vigotas, estão colocando ali o mais próximo possível. Para depois já colocar por cima pessoal, para formar a pista ali. E eu vou mostrar aqui de outro ângulo melhor, aquela parte ali que está acontecendo ali. Mas aqui até o momento, quero mostrar isso aqui para vocês. Nos guindastes e manutenção da ponte, desse lado. Agora eu vou mudar de ângulo, mostrando outra novidade para vocês aí.